O Museu Britânico, 21 de agosto, acabamos de encontrar uma das maravilhas do mundo antigo, Carla Maria. Não sou eu, gente. Principalmente eu sou você do mundo antigo. Não, Carla Maria é do mundo moderno. Mas agora, uma das maravilhas do mundo antigo é essa estátua aqui. Ela fazia parte do túmulo de... Eu não sei dizer o nome, é do mausoléu de alguém aí, que faz parte das sete maravilhas do mundo antigo. Isso. Então essa esfinge de leão aqui, com corpo, esculpida e tudo mais, fazia parte desse túmulo. E esse túmulo era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Tem coisas que você só encontra no Museu Britânico, pessoal. É lindo. Tchau, gente. Tchau.